Voltamos com a Cíntica Fácil e a Vilma. Maravilhosa. Voltou, que bom. Sim. Muito bem-vinda sempre. Obrigada. E veio muito bem acompanhada. Não, do Anderson, do filho dela, gente. Não é de bolo. Do Anderson. Olha só que beleza. O bolo de chubá. Que ela trouxe, o bolo de chubá. Toma um cafezinho. Olha que delícia. Hum, hum, hum. Tá bom? Hum, hum. Hum. Ai, ai. Vilma, fiquei feliz que você veio. Bom. Aqui no Ao Vivo, na segunda-feira. Sim. Né? E trouxe uma ideia linda de morrer. Olha essas garrafas, que linda, gente. Fiquei um copo de requeijão. Essas coisas são peças que o pessoal adora. Sim, é verdade. E eu também adoro. Porque em garrafas a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E quando vê, tá cheio de coisa em casa e não sabe nem o que fazer com aquilo. E dá pra fazer uma decoração legal, né? Pois é. E é uma coisa que, assim, se você quer vender, você pode. Se quer presentear, você pode. Sim. Pode usar de uma maneira muito bacana. E ideias em garrafas são sempre bem-vindas. Sim. Tem muita gente que manda mensagem pra mim, perguntando sobre garrafas. E olha que legal essa com barbante, gente. Só ela crua já é linda. Só. Só ela crua. Acho que não tem nenhuma coisa. Isso aqui, ó. Tem ainda uma... Não tem umas coisinhas ainda. Uma estela, né? Tá vendo? Mas ela somente no barbante é muito chique também, viu? Fica. Muito chique. Fica só no barbante, eu não trouxe nenhuma. Não tem problema, a gente vai ver essa aqui e pronto. É, isso aí. Tô curioso. Vamos começar? Vamos começar, claro. Eu uso a cola... A cola extra, né? A cola extra, aquela cola branca normal, que a gente já conhece pra tazanato. Aí limpa bem a garrafa, tá? Passa um paninho. Você tem algum segredo pra tirar rótulo? Ah, eu coloco dentro da água. Deixa de molho também, né? Deixa de molho na água. Deixa de molho e depois eu vou lá e tiro, é fácil. A Simone Ramos, aqui da Rede do Século XXI, tava me perguntando esse final de semana como que te dá rótulo. O único momento que eu conheço é colocar na água de molho. Eu coloco na água e deixo de molho. Um dia pro outro, já rapidinho, tira, passa um paninho. Então, vamos lá. A gente limpa a garrafa, tá? Passa um paninho com álcool depois. Tá. E vamos começar... Você desenrola pra mim? Desenrola, claro. Desenrola, que você vai me enrolar depois. Eu normalmente tiro, lavo com detergente. Sim, eu também lavo com detergente. Pra tirar gordura. Pra tirar gordura, sim. Lava com detergente. Depois você pega, passa um paninho com álcool, seca, passa um paninho com álcool, tá? E começamos assim, ó. É simples, a cola, tá? Cola extra. Vamos passar a cola aqui em volta. Uma quantidade bem gostosa, né? Isso, é. Aqui no comecinho, pode ser assim, tá? Sem regular, né? Sem regular, é. Aí eu pego o barbante e coloco ele aqui, ó. Aqui, tá bom? Vê? Então eu pego a pontinha do barbante, coloco pra cima e seguro. Aqui, ó. Pega que a pessoa monta na frente, ó. Olha lá, monitor. Tá. Ó, tá vendo que ela segurou ali a pontinha do barbante com o dedo ali? Aqui, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo, né? Isso. Então, agora aqui a gente vai enrolar. Aqui você já pode ir ajeitando com a mão, ó. Aqui, pra não sair fora, certo? Eu vou me separar só um pouquinho pra cá, assim, ó. Assim, né? Que fica mais fácil pra ele ver. Isso, tá? Ótimo. É só esse comecinho aqui que a gente vai colocar a mão. Certo. Aí depois a gente só vai enrolar. Você vai segurar esse primeiro fiozinho aí? Segurar esse primeiro fiozinho. E agora, ó, vamos enrolando. Tá? Eu tô aqui, ó. Pode soltar. Você pode ir puxando que eu tô aqui segurando, tipo, aquele negócio do armazém. Então a gente vai enrolando, enrolando, enrolando. Quanto de pressão você dá aí, Vilma? Olha, aqui eu tô deixando soltinho, ó. Não tô pressionando muito, ó. Pode ver que tá soltinho, ó. Aí depois de umas quatro, cinco voltas, o que nós vamos fazer? Pro barbante não ficar assim, ó, solto, ó. Dá pra ver? Dá, né? Ó, vamos puxar, ó. E vamos fazendo assim em toda a garrafa, tá? Junta a turma. Pra ficar juntinho, tá? Certo. Vai fazendo assim em toda a garrafa. Aqui, ó. Pode apoiar assim em você. Ó. Essa primeira parte é uma parte meio tensa, né? Isso, só essa primeira parte. Aí depois é tudo tranquilo, tá? Pronto. Aqui, ó. Em casa, quando você tem isso, não se preocupa. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo que vai colar, tá? É só aqui. E aqui é rapidinho, né, então. Então vamos lá. Então a gente vai enrolando. Perfeito. Mais cola, não passa a cola toda, porque vai secando, né, a cola. Certo. E só ir enrolando. Não se preocupa lá embaixo se soltou, que a gente cola, a gente volta lá depois. Certo. Tá? Isso aqui, ó. Apoia assim em você, ó. E vai puxando. Porque o segredo dela é o quê? Que ela vem ficar bem juntinha, tá? Tá. E não muito apertada, né? E não muito apertada, isso. E sabe que eu achei que tinha que ficar bem apertada? Não, não precisa ficar muito apertada, ó. Tá? Bom saber disso. Tá? Vamos enrolando. Aí mais colinha. Tá. E vai enrolando. E vamos enrolando. Esse é bom pra um dia que nem tá hoje assim meio esquisito? Isso, hoje é bom. Né? Chama a vizinha pra falar mal dos outros vizinhos. Ah, por favor. E vai enrolando. Aqui, ó. E vamos enrolando. E junto a turma. E vai juntando a turma, tá? Então, a parte mais chatinha pra fazer, assim, tem que ter muito, como é que fala? É... Carinho pra fazer isso aqui. Paciência. Essa parte aqui, tá? É paciência. Paciência, tá? Tá? Vamos ter paciência. E vamos enrolando. Mas aquilo que eu digo, Vilma, quem quer fazer coisa correndo em artesanato... Não dá. Vai fazer aquele macarrão instantâneo que é melhor. Sim, artesanato é isso. É muita paciência. Isso. Vamos lá. Artesanato é pra você se divertir. Sim. Relaxar. E se você começar a vender muito, precisa correr pra finalizar, contrata alguém pra te ajudar. Isso. Né? Põe o filho, o marido, pra fazer. Eu rolei tanto, mano. Então tá. Então aqui, ó, nós vamos fazer isso na garrafa toda, tá? Toda. Mas eu quero mostrar também aqui, ó, que eu já tenho uma cor aqui, ó. Posso passar isso aqui? Tá. Olha essa aqui, ó. Tá? Então você faz com todo cuidado, ó. Tá bem juntinho, ó. Tá? Que eu quero mostrar mesmo também a ponta aqui, ó. Que essa parte também é uma parte que tem que ter muito carinho pra fazer. Muito cuidado. Bem delicado, tá bom? Que é o finalzinho. Então. Olha como ela falou, gente, eu tô apaixonado por ela crua. Aqui, já comecei, já adiantei, né? Então vamos lá. Ô, Isa, pega no... O apliquei pega também aqui no barbante? Pega. Viu? Dá pra fazer também, misturado as coisas. Ó, e vamos enrolando, ó. Aqui também vai com cuidado, por quê? É aquela parte da... É rosca, né? Não sei o que faz aqui, né? É rosca. É rosca. Então, ó. Pode ver que aqui fica bem fechadinho, tá? E aqui vai colocando a mão. Vamos usar só um pouquinho pra cá? Aqui? Porque eles estão vendo só a unha linda só. Ah, tá aqui. Não, não, pode ficar aqui mesmo, só que mais exigidinho pro Maurício. Ó, se você achou, ah, tá muito aberta, aí vem de novo com a mão, tá? Fazendo. Mas sempre vai baixando. Sempre vai baixando ela, tá? Não coloca um sobre o outro, né? Não coloca um sobre o outro. Não apareceu não, né? Porque o bonito, gente, é que ela fica, ó, um do ladinho do outro. Um do lado do outro, tá? Por isso a paciência, né? Olha que linda que tá meu dedo, eu bodei fazer a unha hoje. Ó, e vamos fazendo. Aqui você vai apoiando com a mão, tá? E vai baixando, ó. E vai baixando a turma. Vai baixando, tá? É bom que você fica colocando a turma toda no lugar dela, né? Sim. Cada um no seu lugarzinho. E vai baixando. Eu vi, mas você que fez esse bolo? Foi. Foi da receita? Tô. Nossa, tá bom pra caramba. É simples. Bem simples. Ó, e vai baixando. E quando chega aqui no... Eu tô curioso, o finalzinho, como é que eu vou fazer? Você tá curioso também? Voltamos com o Assim Fica Fácil. E com a Vilminha aqui, ela vai dar a dica de como finalizar. Mas, antes, eu vou te convidar de novo pra participar do sorteio. 0800-777-0021 ou 193871-9620. E a Vilma deu essa garrafa linda pra colocar no sorteio também. Então, quem for sorteado, além dos presentes que você acabou de ver, ainda vai receber também essa linda garrafa que a Vilma fez pra gente aqui. Que ela vai ensinar como que a gente faz isso. 0800-777-0021 ou 193871-9620. Eu vou colocar ali junto com o sorteio, Vilma. Tá bom. E aí, me mostra o finalzinho aqui como é que é. Vamos lá. Então, agora você corta, né? Aqui, ó. Chegou no finalzinho. Chegou no finalzinho. Tá. A gente corta aqui o barbante. Certo. Vem com a cola aqui. Tá. Perfeito. O Maurício tá bem em cima do lance. E vem aqui, ó. E segura aqui, ó. Com o dedinho. Tá? Certo. Pronto. E aqui ela vai colar. Tá. Quanto tempo a pessoa espera pra poder ficar segura com essa colagem? Um dia pro outro já tá bom. É, de um dia pro outro, gente. Não precisa. Pelo amor de Deus. Tá? Um dia pro outro já tá bom. É, não fica futucando no meio da madrugada, tá? Não, não. Que quer ir lá ver, né? Mas fica sequinho, tá? Tá. Então, agora nós vamos pra decupagem. Tá. A decupagem... No guardanapo também. É o guardanapo, tá? Eu peguei esse guardanapo. Certo. Eu não cortei ele com a tesoura. Eu fiz assim com a mão. Ó. Eu fui rasgando, tá? Pra ficar uma coisa mais irregular e bonita, né? Então, ó, a decupagem, ela vem... O guardanapo, ele vem com dois... Só atenção, gente. É um rasguinho delicado que ela fez. Uma coisa artística, tá? Olha aqui, ó. Não é pra ficar rasgando o negócio. Não é pra rasgar só em volta, tá? Tá. Então, decupagem, ela vem com duas películas, né? Certo. Então, a gente tira uma. Sua assim o dedinho de cola, ó, e coloca e já vai... Ó, como que é fácil? Sai fácil. Vai fazer as duas juntas, ó. Ó. Sai as duas juntas, tá? Então, aqui a gente pega a garrafa. Tá. Posicione a decupagem como você achar, ou assim, ou assim. Aí você vê como você quer, tá? Aí gosto do freguês. Gosto do freguês. Pega o pincelzinho com cola, cola essa cola aqui branca mesmo, tá? E o mesmo pincel que você tava usando vai nele também. Mas tem outro aqui. Se cada pessoa quiser usar outro, achar que não tá legal, tá? Não, já vai em tudo, gente. Ó, vamos colocando, ó. Tem que ir delicado, pessoal. Olha. É. Ó. Você tá passando aquela pomada na tua queimadura de sol, tá? Bem de leve. Isso. Bem de leve, tá? Pra não ficar enrugadinho. E vai ficando as marcas aqui embaixo do... Do barbante. Do barbante. Fica uma coisa bem bacana. Vai texturizando o guardanapo. Vai texturizando o guardanapo. Em toda a garrafa. Pra tá impermeabilizando, né? Entendi. Aí se alguém quiser passar verniz, ah, mas eu quero usar o verniz. Também pode passar. Ah, a termolina não vai alterar a cor do barbante, né? Não, não. Não vai, porque essas aqui, ó, tá com termolina. Essa aqui com a renda. Essa tá com a renda com termolina. Ó, não muda nada, gente. Aí que eu coloquei pro sorteio, tá com termolina. Se a pessoa não tiver termolina em casa, o que ela pode passar? O verniz acrílico brilhante. Líquido ou spray, tanto faz? Tanto faz. O spray também pode colocar o spray. Só que o spray você coloca, já faz umas quatro garrafas ou três, coloca dentro de uma caixa, né? Já pega a turma toda junta e dá um banho de verniz nela. E dá um banho de verniz. Aí a pessoa escolhe, semibrilho ou fosco. Eu acho legal o fosco aqui, né? Ah, eu acho fosco. Eu sempre acho fosco mais bonito. Aí depende, assim, o gosto da pessoa, né? O que ela quer usar. É, e também é importante sempre ter um brilhante, porque tem gente que gosta de brilhante. Se quiser vender, né? Eu gosto também do brilhante. Essa aqui, ó, tá com brilhante, ó. Dá uma olhada, ó. Essa da florzinha? Essa verdinha ali, ó. Ó, ó a diferença. Ó, tem um brilho. Não sei se dá pra ver que tem um brilho. Ó, no guardanapo você vê bem o brilho, tá vendo? No barbante é mais sutil, mas no guardanapo você enxerga bem o brilho. Aí é gosto de cada um, gente. Ó a diferença desse aqui, que é fosco, pra esse que é brilhante. Agora aqui, observa se tá tudo passado o guardanapo, tá? Direitinho, as pontinhas. E fica pronto assim, ó. Agora, guarda o secagem, tá? Não vai passar a mão aqui, se passar, no caso, vai arrascar. Pelo amor de Deus, né, gente? Quanto tempo pra secar? Olha, eu faço bastante secando. Tá, a gente já pro outro também. Deixa pro outro, né? E agora chegou a parte mais gostosa, que é a parte de quê? Da decoração. É. A decoração, você usa só a criatividade. Aqui eu coloquei coisinhas simples. Então a gente tem renda, né? Pode colocar juta. Passa na Maria. Passa a Manaria. Passa a Manaria. Passa a Manaria. Isso aqui é uma Passa a Manaria. Quem que é essa a Manaria, né? É. Então aqui você faz assim, ó. Vamos começar aqui em cima, você mede aqui, ó. Tá? Você vai fazer bem justinho. Bem justinho, tá? Tá. Porque aqui, às vezes, em cima da garrafa, ela fica um pouquinho aberta, você vê? Faz a colagem aqui pro Maurício. Faço. Tá. Assim, onde você vai finalizar aqui, ó. Onde tá? Vou mostrar bem. Você consegue finalizar pro lado de lá? Consigo. Ótimo. Tá. Aí você vem... Vamos colocar aqui de frente, ó. Vamos colocar aqui, a gente vai colocar uma pérolazinha, tá? Tá. Ou você vê mais ou menos onde é o centro, onde você quer. O centro. Aí você vem e finaliza aqui, ó. Perfeito. Tá. Então ao invés de fechar atrás, você vai fechar na frente. Vou fechar na frente, tá? E bem aqui eu vou colocar... Uma pérola. Aí você em casa, usa o que você tiver em casa. Eu vou tá usando... Abre pra mim, Marcelo. Claro. Vou tá usando a cola... De silicone. De silicone, tá? A tampa tava colada, deixa eu pegar. Tá vendo? Aí põe um pouquinho da cola de silicone. Eu gosto de colocar assim, ó. Vou explicar direitinho. Eu passo aqui, ó. Tá vendo? Eu pego aqui, ó. E puxo ela aqui, ó. A gente deixa os meninos tudo louco. Eles tão focando no lugar, a gente bota pra outro lugar. Tá certinho aqui agora? Tá. Então vamos lá. Aqui. Viu o centro aqui, ó, né? Vamos lá colocar no centinho. Tá. Essa cola gel, essa cola silicone, tem que esperar um pouquinho. Quanto tempo? Pra ela secar, né? Mas tem que ficar segurando? Não, não. Aqui, ó. Já tá segurando aqui, ó. Aí o que nós vamos colocar aqui? Eu optei por colocar uma pérola. Tá. Tá? Mas aí em casa, coloca o que você achar melhor, tá? Se você não... Cada um coloca o que quiser. Um caroço de azeitona. Uma pedrinha. Uma pedrinha. Ó, aí só um pouquinho da cola. Tem essas pérolas hoje adesivas, mas ninguém confia naquela cola, hein, gente? Ah, tem que passar. Aquelas tem que passar, ó. Aí vem com a pedrinha aqui, ó. Segura. Pera aí. Pode ser também com a cola instantânea, mas hoje eu optei por essa daqui. Pronto, ó. Espera secar. Se fosse a cola instantânea, já secava rapidinho, né? Aí essa pérolazinha já faz o acabamento aí. Já faz o acabamento. Se você quiser dar mais uma voltinha aqui embaixo, aí fica a seu critério também. Pode dar. Você pode fazer no gargalo também aqui embaixo, né? Pode. Aí eu faço assim também, ó. Aqui do gargalo, ó. Faz uma gravatinha praticamente, né? Isso, é. Vamos passar a cola aqui. Você ligou pra participar do sorteio, gente? Daqui a pouco a gente vai saber quem é que vai ganhar esse monte de presente. Olha que beleza. E tem mais a garrafa da Vilma também, hein? Olha. Aqui vem. Vou deitar um pouquinho, tá? Deitar aqui um pouquinho. Mas isso tudo tem que esperar secar bem a decoupagem antes de fazer isso, tá? Tudo sim, esperar secar a decoupagem. Aqui eu tô fazendo só pra mostrar, tá? Aqui a gente faz tudo de mentira. E depois aí você vem e coloca uma pérola. O que você achar, assim, que fica bacana aqui? Agora tá chegando em inverno, gente. Vocês podem fazer aquelas festas temáticas de vinho e frios e queijos. E aí colocar essas garrafas na mesa com uma vela em cima vai ficar tão bonito, né? Fica. E sempre vai ter aquela sua vizinha que vai levar de lembrancinha da festa a garrafa. Ah, é. E tá usando também pra casamento, né? As garrafinhas, enfim, pra colocar flor na mesa. Ah, também, também. E o que acontece? Aí o convidado leva a garrafinha. Mas isso pra decorar sua casa. A garrafinha é pequena, tá, gente? É, pelo amor de Deus. É a grande, né? Essa aqui não, tá? Agora, pra decorar sua casa, você pega umas três, quatro garrafas dessa e coloca juntos assim, um cantinho, gente. Olha que lindo que fica. Deu pra ver? Ó. E esse tamanho de fita, você deixa compridão, você diminui? Não, aqui também pode cortar. Não se deixar grande, não. E vem aqui, ó. Os contatos da Vilma estão aí na tela pra você poder entrar em contato com ela, ter mais aulas, fazer encomenda, chamá-la pra ir visitar sua casa e ensinar a tua turma, né? Isso. Mandar um beijo pra minhas alunas. Isso. Um beijo pras suas alunas. Pra minha irmã. Pra sua irmã. Ah, minhas, foram muitas irmãs, né? Vanilla, Filene, Celia, de Avani, Viviane e mandar um beijão pra Luzia, que pediu. Manda um beijo pra mim quando for lá, tá? Tem um beijo, Luzia. E pras irmãs tudo, né? E um beijo pro meu esposo, né? Beijo, amor. Beijo, amor. Cadê os coros, os papéisinho pro suteio? Isso aqui também, Marcela, que bonitinho, ó. Olha, mostra pro Maurício ali. Olha, Maurício. Olha a Jéssica aqui, ó. Olha lá a Jéssica, faz chão pro povo, Jéssica. Ah, Jéssica feijou. Corpo com requeijão, ó. Tá? Você vai decupar, e é bem simplesinho e bonito, ó. Olha, você... Oi? Soltar aqui, Luzia. Sorteio. Tendo um papelzinho que tão grudado aqui, a gente vai soltar tudo, ó. Sim, vamos lá. Pra poder ficar melhor, né? Tem bastante papel, gente, né? É mais papel. Fecha o olho e pega. Tá bom. Vai. Fecha o olho e pega. Tá bom. Eu vou... É, não, você pega. É, eu pego? É, veja o olho e pega. Você? Quem é que vai ganhar esse monte de presente de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, gente? Ivone Maria Ewald. Chique, né, gente? Muito chique. Vai lá pro Rio Grande do Sul, ó. E ainda essa garrafa com uva, aí vocês falam esses vinhos tão maravilhosos aí no Rio Grande do Sul. Então, parabéns, Ivone. Vai se divertir com esse monte de presentes aí pra você. Temos ainda mais... Só um cuidadinho, assim, pra limpeza disso depois. Assim, como tá com a termolina, um paninho úmido, passar, né? Não vai lavar, não vai pegar embaixo da torneira e não vai lavar. Mas quiser passar álcool, passar aqueles multiusos. Não, só um paninho úmido, só mesmo. Um paninho úmido, né? Que não precisa, que não vai ficar pra decoração, né? É, termolina. Aqui tem lugares que tem muita poeira, né? Sim, então passa um verniz, né? Pra proteger mais. Joga verniz, que é o lugar que for na caia na cozinha. Vamos passar um verniz, aí sim, pode passar um paninho. Certo. É verdade, então pode ser assim, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, até amanhã. Beijo pra todo mundo, beijo, amor. Muito obrigado, beijo, amor. Obrigada, Marcelo, tá? Um beijo, viu? Muito obrigado a vocês. Bem-vindo a sempre. Sim, vou chamar aqui. Obrigado, André. Filhão, obrigada. Obrigado, filhão.